Olá galera, tudo bem? Hoje é domingo, primeiro dia da semana, né? Hoje estou aqui, vou plantar o pé de coco, tudo bem? Você está vendo aqui? Pé de coco aqui, já caveu o bulaco, aí pé de coco aqui, aí vou tirar a sacola, vou rasgar, não pode plantar com a sacola, né? É, se nós... Sim, quando a ris... Começar... A risca é, pai, ela é forte. Sim, está vendo? Vai rasgar, pai, segura para mim. Tô com meu filho aqui, peraí, pai, tô com o coelho, aí, abre aqui, rasga, aí... Como eu estou forte. É, você é forte, pai. Aí, tá bom aí, tá bom. Caraca, eu pusei muito. É, você puxou muito. Aí, segura. Eu quase derrubo tudo. Ok, e agora? Vou deixar... Deixa a bicha deitar. É, está vendo? Vou deixar... Aí, ó, tirei. Pai, não, 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 não. Ok? Tá vendo aqui? Peraí, pai, tô gravando. Tá vendo aqui? Coloquei o buraco aqui. Tá vendo? Coloquei. Agora, ixi, falta... Falta adubo, né? Coloquei adubo só. Vou colocar adubo aí. Vou colocar adubo aqui. Tudo bem? Olha. Adubo aqui. Você viu? Agora enterra, né? Alê. Enterra adubada. Aqui. 10 kg. Eu ia comprar mais, mas... Ok. Comprei só isso. Você está vendo aqui? Aí, vamos enterrar. Vou jogar. Vou jogar. Você está vendo? Aqui, ó. Com o meu filho. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Espera, pai. Tá vendo aqui? Show de bola. Gostou? Então, diz no comentário. Fala, elô, pai. Fala. Elô. Elô, elô, galera. Aí, ó. Dia é domingo. Nós estávamos trabalhando. Já tem que trabalhar, né? Trabalha, vai sempre ter. Logo, logo nós vamos ter... Um pouco, né? Quando está calor. Olha. Fala, vida. Ô, pai. Eu não gosto de pé de cor. Gostou? Então, diz no comentário. É nóis. Moís Noel. Deixa seu comentário e um like. É nóis.